Eu queria pegar um gancho Essa parte que você falou, Sabrina Tipo da mulher provocar o cara Até o cara perder a mão Porque eu sei que isso acontece também Eu falei uma vez No podcast com o Júnior Na primeira vez que eu fui Algumas mulheres, aparentemente, elas tem mais prazer Em irritar o cara Do que em conquistar Porque eu vejo que algumas Porque conquistar qualquer mulher consegue Mas tirar o cara do eixo não é qualquer uma Entendeu? Então assim, a gente entende que algumas mulheres São mais Maliciosas a palavra Eu acho que é o contrário Eu acho que todas as mulheres conseguem tirar o cara do eixo Você acha? Eu acho Eu acho Eu acho que todas as mulheres conseguem tirar o cara do eixo Da mesma forma que ela consegue fazer o cara Ficar apaixonada, à mesma medida Ela consegue tirar o cara do eixo O cara tem que correr Acho que é a única solução Eu sempre achei que é mais fácil conquistar do que tirar do eixo Não Você acha que não? Conquistar só basta ser mulher, né? Não é? Agora, pra tirar o cara do eixo Você tem que ter o dono Você viu? Eu acho que toda mulher tem o dom de tirar o homem do eixo Ela sabe Eu queria pegar a situação Então vamos supor e jogar isso aqui pro Siqueira Então assim, o cara falar e perder a cabeça Sim Colocando o português correto Não incentivando, tá? Mas isso aqui é como se fosse uma É um Estudo de caso, né? Consciência, mais ou menos Porque a gente sabe o que acontece Casey Peele Encheu o saco do cara Aquela mulher que ameaça bater no cara mais um bate Enfim, o cara perdeu a cabeça Deu um empurrão nela, por exemplo Ah, o cara me agrediu O que o cara tem que fazer a partir desse momento, Siqueira? Pra não se ferrar mais Então, a partir desse momento É o que eu falo Quando começam a aparecer as red flags Que são os sinais vermelhos Dentro do relacionamento A maior arma que você tem Tá na sua mão Que é o celular Concordo E o que que acontece? Quando a mulher vai falar que o cara Agrediu A agressão Se for uma agressão muito Contundente Vai deixar marcas Aí fica complicado Tá Por isso que eu falo pro cara Cara, antes de você perder a cabeça Sai Perfeito, boa Se você for casado Começou ali Porque Esse tipo de mulher que você falou Ela vai levar o cara A A um nível de Estresse tão grande Que vai chegar o momento Que ele vai perder a cabeça E nessa questão emocional Vamos dizer assim De violência psicológica Né De Atingir o psicológico A mulher é muito melhor do que o homem O homem ele tem a força física A mulher não pode contra a força física do homem Ela vai no campo psicológico Ela vai no campo psicológico Então ela consegue maltratar muito mais o homem Do que o O contrário O cara maltratar ela psicologicamente E tem muito cara Que se deixa levar E não conhece a realidade Vai chegar o momento Que ele pode perder a cabeça Não adianta Tem que virar as costas E sair Se você for casado Dá um tempo Vira as costas Vai Vai esparecer Depois você volta Depois a gente conversa Se for um namoro Cara leva já pro término Porque Não pode Não tem como ficar com essa mulher Porque vai te trazer problema Se já no namoro Já tá sem Isso vai Vai piorar Vai piorar Se casou com ela Então Quando O juiz vai analisar um caso desse Sempre fala que Tem que analisar todo o contexto E Por isso que a sua arma principal Nesse tipo de relacionamento É o seu Celular Como eu falei Se for algo contundente Uma agressão Não tem jeito Exame de corpo de delito Vai rodar Vai rodar Não tem jeito Aí não tem Ah não interessa Foi legítima defesa Até provar que você Foi legítima defesa É muito difícil Agora Uma Um crime mais formal Que A ameaça por exemplo A ameaça pra acontecer Basta você Falar alguma coisa Não precisa ter marca Nada E aí A mulher vai Diz que você ameaçou Só que ela te levou A esse nível de A ameaça Entre acho Gente Já tem vários casos No escritório Em que A mulher levou o cara Ao nível de estresse tão grande Que ele falou Vai chegar uma hora Que eu vou explodir Pronto Ela pegou isso E levou A delegacia Pediu medida protetiva O cara sai de casa E tá por causa disso Só que aí você vai ver Você tem o celular A gente vai ver todo o contexto E a gente vai ver isso lá Todas as conversas Tá todo histórico Então até Uma dica aqui Pros homens aqui Perfeito Boa Não coloca aquele negócio Que apaga a mensagem Do celular Do whatsapp Sim Mensagem temporária Mensagem temporária Tira isso aí Tira isso aí Eu costumo brincar Eu falo que eu sou rei do print É sério É Eu sou rei do print Tem um negócio no whatsapp Que você consegue exportar Todas as mensagens Também Verdade Temporalmente exporta Eu faço muito isso Eu faço isso direto Perfeito Porque aí você tem todo o histórico ali Sim É igual a questão do Da própria violência Que não deixa marca Ah, em tal dia Ele me agrediu E às vezes o cara Nem mora mais com a mulher Mas ela fala isso Pra entrar com a medida protetiva Afastar dos filhos Tem essa questão toda Afastar da casa E aí você De repente Estava conversando com um amigo Naquele dia Você marcou um café Não, tal dia E tá lá a conversa Tal dia eu tava com um amigo Tomando café E tem a conversa no whatsapp Chama esse amigo Pra ser sua testemunha E esse tipo de coisa Que vai convencer o juiz Ao contrário Perfeito Boa Ó, tem uma coisa Que eu não sei Dá até pra assessorar Com a investigação Com o detetive particular Por exemplo Vocês estavam num lugar Quer provar que estava lá Nós colocamos o detetive a campo Puxa uma câmera Ele tem Ele tem as estratégias Já certas Pra buscar as informações Pra poder montar a defesa Complementando o que o Siqueira falou Se você tá vendo Que as red flags As provocações Estão indo muito além O detetive particular Também consegue te auxiliar Nessa prevenção Pra você não cair Nesse tipo de armadilha Tá, tá Então nós também temos Nossas estratégias Pra poder auxiliar nisso A gente tem feito muito também Tá E É que nem o Siqueira falou A mulher Ela tem o dom De abusar do psicológico Então você É difícil você provar Só falando Né Assim É diferente de uma agressão física Isso serve tanto pra homem Quanto pra mulher Tá Se precisar Do auxílio De um detetive Que a gente sabe Como criar Esse ambiente Pra você Gerar provas Né A gente vai ajudar Também nesse caso Porque é muito importante A gente ter sempre provas O Siqueira falou do celular Tá com o celular em mão Eu acho que quando sofrer Uma agressão Filmar Tudo Às vezes não dá Pra você fazer isso Mas a gente tem Algumas outras alternativas Que dá pra auxiliar Bem legal Não posso falar As estratégias Mas a gente consegue É lógico Né Tudo bem Isso é ótimo É uma coisa que eu sempre Deixei ligado Aí você me corre se eu fiz merda Mas eu acho que não Até por conta desse negócio Que os que Ah o cara veio aqui Brigou Eu falo Não nem vim Eu deixo aquele histórico De todo lugar que eu passo Fica ligado Entendeu No Google Ah sim No Google Sim Eu não vou em nenhum lugar errado Pra mim é suave Entendeu Então assim Ah o Thiago tava em tal lugar Falei Aqui ó Negativo Tá tudo aqui ó Você pode puxar tudo Exatamente É bom Tchau